Fala rapaziadinha, tudo bem? Como é que vocês estão? Quanto tempo que o meu trinca-ferro demora pra cantar? Você vai assistir esse vídeo hoje e eu quero que você tira todas as suas dúvidas. Eu sou o JH Pássaro de Fibra Origens, o futuro chegou. Tô aqui na minha pequena lojinha e a gente hoje vai falar pra você a respeito de quanto tempo que demora pra um trinca-ferro cantar. Desde já eu quero pedir pra você que se inscreva no meu canal, que você deixe o like, que você compartilha, que você deixe aí o seu joinha, ajuda bastante a gente. E favorece muito o nosso canal. Nosso canal é um canal de dicas, manejos e também um canal de reciclagem. Pra você que quer fazer uma reciclagem, com certeza. Esse canal vai te ajudar bastante a você crescer. E também conhecer o que é um trinca-ferro, quanto tempo ele demora pra poder cantar e outras coisas mais que são importantes aí pro dia a dia do passarinheiro. Então, vamos deixar de conversa fiada e vamos direto pro vídeo. Bom, geralmente, quando você pega um trinca-ferro no meio do mato, que ele é bom, que ele canta bem, que ele é diferenciado, quando você sabe pegar um passarinho desse aí no meio do mato, ele vai passar 14 dias cantando na sua casa. Quanto? 14 dias. Fogo do mato. É aquele passarinho que muita gente já me procurou e falou, caramba, peguei o meu no meio do mato, e tem 14 dias que ele tá cantando na minha casa. Mesmo espantado, ele tá cantando, tá matando tudo. Isso, pessoal. Até o primeiro banho de banheira. Depois que ele tomou o primeiro banho de banheira, ele dá uma esfriada. Ou até mesmo o proprietário pegar e colocar o borrifador pra funcionar. Aí é demais, não é? Então, o fogo apaga. Ele tá com aquele fogo do mato, aquele choco do mato, você pega, entendeu? Dá esse banho nele aí, acaba. Geralmente, a maioria das pessoas fazem isso. Mas não é o recomendável. É bom você deixar o pássaro esfriar por ele mesmo. Quando é um passarinheiro que ele sabe cuidar, o passarinho, geralmente, ele vai cantar logo. Não tem esse negócio de demorar. É porque o cara entende o que tá fazendo. É a mesma coisa, você que tá do outro lado e comprou no criatório. Quando você chega no criatório pra poder ver um pássaro, a maioria que pode morar perto de um criatório e fazer uma visita para um criatório legal, você chega lá, você consegue ver os pássaros cantando, se destacando. Quando é um grande criatório, você consegue ter essa visão. Você pode escolher aquele ali, aquele lá. Quando você vai num fundo de quintal, você só pega o que sobrou. Olha, o que eu tenho é isso aí, entendeu? Aí é complicado. Então, lá no criatório, eu já vi pássaros cantando por seis meses. Com dez meses, o bicho tá bitolando, cantando pra arrebentar. Isso quando tem uma boa genética, uma boa procedência. Respondendo a muitos inscritos aqui do canal que ficam pensando que o trinca-ferro demora pra cantar. Não, o trinca-ferro cantar até que ele canta rápido. Ele canta logo. O problema é segurar essa cantoria. E é sobre isso que a gente vai falar agora nessa parte do vídeo. Eu quero deixar bem claro pra você que tudo que a gente vai falar aqui é bem amador. É uma dica bem simples que eu tô passando pra vocês. E eu espero que possa ajudar vocês, meus irmãozinhos, no dia a dia que vocês sabem que eu amo vocês. Presta bastante atenção. Tem uma coisa que o trinca-ferro não suporta. É calor. Muita gente pensa que o trinca-ferro não suporta frio. Mas o trinca-ferro não suporta calor. Quando ele tá numa terra quente, é diferente de estar preso dentro de um ambiente doméstico muito desfavorável, úmido, quente demais, e que tem uma dificuldade de transição e locomoção de um prego pro outro. O que é o que eu quero dizer? Passarinheiro que não gosta de tirar o pássaro do prego, não gosta de fazer prego em outro lugar. Passarinheiro que tira da varanda e bota pra dentro de casa. Tira de dentro de casa e bota pra varanda. Esse passarinheiro tem o sério risco de travar o passarinho, até porque o trinca-ferro não suporta esse tipo de calor doméstico. Diferente do calor da terra dele, que ele voava, ele tinha um refrigério, ele tinha uma banheira lá natural onde ele pulava dentro. É diferente. O calor da residência é muito diferente do calor do ambiente livre. Por exemplo, você presta atenção. Eu tenho um preguinho aqui, ó. Eu tenho um preguinho aqui, ó. Aqui o preguinho aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Preguinho bem aqui. Aí ele aqui, ó. Já pensou se todo dia eu tirar lá da varanda e botar aqui pra dormir? Não troca o puleiro, ou não troca o prego, só no mesmo lugar, na mesma posição, o passarinho rapidamente enjoa e fecha o canto. Agora não. Quando você começa a levar o trinca-ferro de um prego pra outro. Hoje ele vai dormir aqui, beleza. Ele passa aqui quatro dias dormindo naquele prego. Aí eu troco ele e vou botar ele agora nesse prego aqui que eu tenho, ó. Eu tenho um preguinho, eu venho aqui, ó. Pronto. Mais quatro dias aqui. Ele aprende a ficar diversificado. Ele vai cantar sempre. Como eu disse pra vocês no início desse vídeo, o importante não é só cantar, mas é segurar o período de canto, segurar a cantoria, pra ele se manter cantando. Coisa que é difícil. A grande maioria não consegue manter o trinca-ferro cantando. Vê cantando, mas não consegue manter o bicho cantando. Acha que o passarinho tá perdendo fogo, acha que o passarinho tava cantando muito e agora parou, fica desconfiado, desnorteado, porque não sabe o que fazer. Como pode? Ele tava cantando tanto e agora ele parou do nada e começou a cair pena. Bom, quem tava com o trinca-ferro cantando bem, tem que saber segurar o fogo do trinca-ferro. E essas quatro coisas que eu vou falar aqui pra você seguram o fogo do seu trinca-ferro a partir do momento que ele estiver começando a cantar. Pimentão, pimenta, você ofereceu milho verde, a berinjela, esses alimentos, eles dão uma travada no passarinho pra ele se manter no ritmo. Você tá entendendo? São alimentos que favorecem pra poder o pássaro ter mais força de vontade pra soltar o canto. Às vezes ele deu só aquela ensaiadinha ali pra poder mostrar que canto ele canta, marcar território, incomodar o outro que ele tá ouvindo de longe, depois ele para. Ele para porque não tá na temporada dele, ele não tá pronto, é um pássaro muito jovem. Então, geralmente, o meu pássaro, quando ele é pra ser bom, seis meses, oito meses, um ano, quando é trago de dentro do criatório, ele já mostra o que é. Difícil é quando você pega o passarinho no meio do mato, ele vem com aquele fogo do mato, cantando ali 14, 15 dias, 16 dias, aí você pega o passarinho, pensando que ele vai matar tudo, que ele é um fenômeno, na primeira vez que ele tomou um banho, ele esfria. Na primeira vez que o tempo mudar, ele esfria. Então, o que eu quero dizer pra você que tá do outro lado? Trinca ferro bom, quanto mais cedo, canta mais. Se for um bom mesmo, com dez meses ele tá arrebentando. Se for um mais ou menos, ele com um ano vai tá cantando, mas é bom, igual que estivesse cantando de dez meses. O problema é manter esse pássaro cantando. Se o seu passarinho já começou a abrir o canto, se o seu trinca ferro já começou a dar umas cantadas, comece a mexer mais com ele, não deixe ele ficar parado ali, não deixe ele se entristecer, não deixe o seu trinca ferro ficar jogado, porque se ele começou a cantar e você achando que deixando jogado ou abandonado num prédio, ele vai cantar mais? Não, vai cantar mais não. E se torna preguiçoso, e se torna ausente, e perde a fibra, não tem por que esse pássaro ficar desse jeito. Uma coisa que eu sempre falo pra rapaziada é o seguinte, mantenha a sua casa sempre com um canto de trinca ferro. É por isso que eu fiz o destrava-canto, é por isso que eu fiz o supercanto, pra manter a casa do passarinheiro sempre guarnecida de um canto. Quer ver uma coisa que vocês vão entender? Presta bastante atenção. Aonde tem coleiro, tem sempre alguém com o canto de coleiro ligado, sonzinho o dia inteiro, para estimular os coleiros a cantarem. É a mesma coisa você que tem trinca ferro. Você que tem trinca ferro, seu trinca ferro tá na muda, tá no repasse, seu passarinho tá voltando de muda, liga o supercanto pra ele, pra estimular ele, pra ele não perder aquele fogo, não esquecer daquele pique, tá sempre com vontade de defender o território. Isso sim, mantém um trinca ferro sempre ativo, cantando bem, fogoso, e pronto pra cantar em qualquer lugar. Agora, por exemplo, eu tô numa casa que um canta de vez em quando, o outro canta de vez em quando, não tem porquê esse trinca ferro ficar fogoso. Não tem porquê esse trinca ferro, ele ficar diferenciado. O que eu sempre recomendo é o seguinte, passarinho pra ser bom, ele tem que tá sempre sendo desafiado. E isso é na muda, fora da muda, no tempo de descanso, sempre, ele tem que sair desse marasmo e já entrar com a qualidade que ele tem. Então, o que eu sempre recomendo é uma boa alimentação, banhos diários, troca de pregos, você tá sempre passeando com o seu trinca ferro. Muita gente não assiste o vídeo todo, ou muita gente não sabe o que fazer. Geralmente, quando você tá do outro lado e você é a outra pessoa que tá precisando, a gente sempre recomenda o seguinte, vai mexer com o trinca ferro, entenda o processo desse pássaro. Pegou ele cantando, ele vai parar. Pegou ele sem cantar, ele vai começar a cantar. E isso faz a diferença. Agora, se você tá com o trinca ferro há mais de um ano e ele não canta, ou o seu manejo é muito ruim, ou esse passarinho é uma fêmea. O que pode ser? Só você dirá. Se inscreve no canal, deixa o like, beijão, meus irmãos, tamo junto, amo vocês, fica com Deus, paciência é tudo.